A Prefeitura de Palmeiras de Goiás, no Estado de Goiás, informa a todos sobre a realização de um novo concurso público que tem como objetivo o preenchimento de 341 oportunidades para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior. Na prova serão cobrados os temas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, noções de legislação, história e geografia.